Desde 2016, houve uma emergência humanitária complexa. Um a cada três venezuelanos não tem os alimentos que precisam. E 74% das famílias venezuelanas têm algum grau de insegurança alimentar moderada a grave. Dados esmagadores que aumentaram o desejo de ajudar em todos os cantos do planeta. Assim, nasceu a Alimenta la Solidariedad, uma organização social composta por venezuelanos que estão dentro e fora da Venezuela, que através de um processo de organização e transformação comunitária, buscam garantir um almoço diário para crianças entre 6 meses e 12 anos, mães lactantes ou grávidas e idosos. O resultado até agora? Mais de 10 milhões de pratos servidos, mais de 270 cozinhas ativas em 14 estados da Venezuela e centenas de mães que se formaram no Programa de Liderança Feminina e foram treinadas em nutrição e proteção infantil. Este ano, queremos ir mais longe. Queremos que todos os vossos esforços e bons hábitos, através da Better Coins, contribuam para esta causa e que juntos consigamos atingir o objetivo dos pratos de comida. Em tempos difíceis, a solidariedade é o mais necessário. Por isso, hoje, mais do que nunca, queremos contar com a sua contribuição. Você soma... BetterFly Para mais do que nunca, queremos contar com a sua contribuição. Para mais do que nunca, queremos contar com a sua contribuição. Obrigado.